Estavas a falar ao teu silêncio. Deixei-me chorar um pouco, sombra a sombra, ao céu tudo colhido, de sombra a sombra, já lhe perdi o sentido. Oh céu, aqui me falta a luz, aqui me falta uma estrela, me chora-se mais quando se vive atrás dela. E eu, a quem o céu esqueceu, sombra que o mundo perdeu, só choro agora, de quem morro já não chora. Solidão, que nem mesmo é senteira, há sempre uma companheira, uma profunda amadura. Solidão, dói solidão, se quem for escorpião, dói solidão, e se me morder a cabeça, adeus. Já fui para além da vida, do que já fui, tenho sede, sou sombra triste, encostada a uma parede. Adeus, vida que tanto dura, vem morte que tanto tarda. Ai, como dói solidão, quase loucura. E adeus, vida que tanto dura, vem morte que tanto tarda. Ai, como dói solidão, quase loucura.